E aí pessoal, Rodrigo Marcelo aqui, vamos fazer um bate-papo sobre concursos públicos. Vou compartilhar aqui com vocês como é que eu estudei aí ao longo dos anos, o que eu fiz de fato para alcançar a primeira colocação nos concursos públicos, beleza? Eu tenho, assim, em primeiro lugar eu tenho poucas colocações, beleza? Porém, tenho muitas aprovações aí que eu vi posicionado, inclusive fui chamado. O importante de tudo é você estar na zona de classificação, isso que é o importante de tudo, ser chamado. Foi isso que aconteceu comigo. Em primeiro lugar é tudo, né? É o que a gente visa, mas foram poucas vezes que eu consegui o primeiro lugar. Mas assim, o importante é estar dentro da zona de classificação, tá bom? Então o que eu fiz aí? O que eu fiz? Qual foi o segredo? Bom, pessoal, eu mentalizei muito, mentalizei muito a minha aprovação. Sério mesmo, sério. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia conseguir, eu já me via na situação. Eu já falei aqui algumas vezes, já fui terceirizado em diversos órgãos públicos. E eu olhava para os servidores assim, eu falei, pô, você é igual esses caras aí. Eu vou passar um dia, um dia eu vou conseguir chegar lá. Eu vou, eu já me vejo. Ou melhor, aí chegou uma hora que eu tinha até mudado um pouco a minha forma de pensar. Eu estava pensando assim, vou ser melhor, vou ser melhor do que eles. Ficava assim direto, quando ia dormir, quando eu acordava, eu já agradecia. Obrigado pela minha posse. Comecei mesmo a mudar os meus discursos, certo? Estado mental, pessoal. Beleza? Fiz muito isso. Deu muito certo. Funciona demais. Isso, essa técnica funciona não só na concurso público, mas em que você estiver envolvido. Beleza? Outra dica que eu te passo é o seguinte, pessoal. Não adianta só mentalizar. Não adianta mentalizar, sonhar, você tem que colocar a mão na massa, tem que estudar. Não tem saída. Tem que pegar o material, tem que estudar, pessoal. Muita gente fica só sonhando, fica aí, ah, só vou estudar quando sair o edital A. Quando sair o edital B, só. Não fica em condições. Você quer passar no concurso público? Pega o material e vai estudar. Rodrigo, eu não sei qual que eu vou fazer. Não sei o que eu faço. Sabe o que você vai fazer? Sabe o que eu te recomendo? Pega as matérias básicas. As matérias básicas, você não tem para onde fugir. Liga a portuguesa, raciocínio lógico, matemático, direito constitucional, administrativo, informática. Beleza? Aí, ó. São as matérias básicas. Pode ter variações. Às vezes, você vai fazer um concurso, pode não cair em informática, pode não cair em raciocínio lógico, pode não cair em direito constitucional, administrativo. Pode ter variações, mas assim, a sua base está pronta. 90% dos editais caem nessas matérias. Principalmente você que vai estudar aí para nível médio. Beleza? Então, segue aí a dica aí. Tá bom? Tem que fazer a sua base. E lembrando que, eu falo aqui direto, conhecimentos sempre são aproveitáveis. Você está estudando por um concurso, aí sai um concurso interessante. Eu vou até, costumo apelidar de concursos camuflados, né? Que pagam bem, que é pouco conhecido. Você pode estar fazendo um concurso desse, pouco conhecido. Aí você entra, continua estudando e passa num concurso legal, um concurso midiático, né? Que todo mundo quer, todo mundo conhece. Porque eu antes, eu antes eu era de estar onde estou hoje. Eu era de um órgão público que não era tão conhecido assim. Era para um público específico, né? Porém, lá, é um concurso camuflado, pagando bem o meu cargo. Dava para me manter. Dava para fazer muita coisa. Mas o que eu fiz? Opa! Continuar estudando. Continuar estudando. Quando eu cheguei, o pessoal falou assim, ó, estou saindo. Caramba, já não sei o que. Eu falei, estou saindo. Eu continuei estudando, pessoal. Eu entrei aqui e continuei estudando. Essa era o meu objetivo. Porque assim, é normal, né? Você passa num concurso público, aí relaxa um pouco. Ah, não sei se eu continuo estudando e tal. Eu não, eu continuei estudando, beleza? Aí, continuei estudando, passei em primeiro lugar, tá? Outras coisas que eu fiz. Estudei, quando eu estudava, não estudava 12 horas. Não estudava, ah, 24 horas. Sai disso. Isso é tudo, é, é, comentário. Isso aí é depoimento sensacionalista. Ah, deixei todo mundo. Tudo bem, você vai ter um momento de privações aí, né? Vai ter que abrir mão, às vezes aí, no final de semana, pra você fazer uma prova. Que é dureza mesmo, você, pleno domingo, né? Chuva, sol, frio, calor. Vai ter que sair, deixar a família pra fazer prova. E às vezes você faz prova de tarde e ganha o domingo. É o domingo inteiro na rua. Faz prova em lugares mais distantes da sua residência. Acontece, tá bom? Vai acontecer isso. Mas assim, se falar, quando você passar, quando você tomar seu cargo público, você vai ver assim, ó, valeu a pena. Todo esforço, todo sacrifício. Beleza? É, mas estude conforme sua disponibilidade, conforme os seus limites, certo? Eu gosto de estudar poucas horas, com qualidade. Todos os dias. Eu gosto disso. Eu adoro fazer isso. Estudar poucas horas e fazer... Estudar todos os dias. Porque não adianta. Você, ah, vou estudar hoje oito horas. Eu vou estudar oito horas, aí no dia seguinte você não estuda, entendeu? Aí no dia seguinte, esquece de estudar. Estica três dias que você estudar. Não compensa, entendeu? O bacana é você estudar todos os dias. Tem os intervalos? Sim. Pode folgar ali uma vez ou outra. Mas tomar cuidado que a carne é fraca. Ah, vou folgar hoje. Ah, vou folgar amanhã. Vou folgar depois. Aí vai ver, fica a mesa e se estudar aí. Né? Quebra o ciclo. Outra coisa top aqui. Vai te ajudar muito. Conversar com os aprovados, com os computados. Ouça a voz da experiência. Eu fiz muito isso. Eu sei que muita gente, pessoal. Eu já estava trabalhando ali no lugar, no órgão público. Quando eu podia, eu conversava com o pessoal. O pessoal falava comigo na maior educação, de boa. Uns exageravam demais. Outros chegavam e conversavam comigo. Tem que conversar com quem sabe, quem já passou. É importante. A maioria, com certeza, vai te entender. Vai te ouvir. Estou puxado. Vão trocar experiências. As pessoas gostam de falar. Como é que foi a sua aprovação. Como é que ela fez para chegar no órgão. É importante. Você conversar com a sua experiência. Não fique quieto. Não fique quieto. Pode ser a cidade mágica. Vai abrir o seu mindset. Sua mentalidade. É importante você falar com os aprovados. Tá bom? Faça isso. E pessoal. Participe de campos públicos. Faça questões. Questões é o ponto-chave do negócio. Não adianta ficar só em teoria. Busque questões. Estude através de materiais atualizados. Aqui no canal tem. E aí. Liberado para download. Videoaula. Postiva. Tudo é à sua disposição. Só pegar. Tá bom? Ah, Rodrigo. Estou duro. Estou quebrado. Não dá. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O que você vai fazer? Vai para o Google. Várias marcas aí estão disponibilizando materiais de graça. Para você estudar. Com qualidade. Valeu? E é isso aí. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha curtido a matéria. Compartilhe esse vídeo com geral. Eu fui. Valeu? E aí. E aí.